Nos últimos dias, eu investi mais de 10 mil reais no Facebook e tive um alcance médio de 636 mil pessoas. E hoje eu vou te mostrar alguns dos meus resultados de anúncios de imóveis no Facebook. E nessa jornada eu fiz anúncios de alto padrão a baixo padrão. Anúncios como esse, de alto padrão, de um imóvel de 6 milhões de reais. Que fizemos um vídeo e alcançamos mais de 10 mil visualizações. Veja um pouco de como ficou o resultado desse vídeo. Sem dúvidas, a maior casa do condomínio. É provável que é a casa mais imponente de Feira de Santana. Com palavras, não dá pra te mostrar o que é essa casa. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Essa é pra você que realmente quer morar em um lugar único. Então clique aqui, se cadastre, que entraremos em contato. Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ou até mesmo esse vídeo muito simples que eu produzi para um imóvel de baixo padrão. Que tivemos um total de 48 mil visualizações, 460 curtidos, 128 comentários e 34 compartilhamentos. Fala pessoal, Franklin falando aqui pra você. E você sabe onde eu estou agora? Eu vou passar aqui algumas imagens e eu quero que você comente se você conhece essa avenida aqui em Feira de Santana. Mas você deve estar se questionando. Eu não sei produzir vídeos. Mas dá uma olhada nesse anúncio, onde teve um total de 244 pessoas cadastradas e interessadas em receber informações do produto. E um total de impressões de 126.104. E um custo por cadastro médio de 4,79. Você achou muito? 244 pessoas cadastradas? Então dá uma olhada na quantidade de comentários que tivemos além dos cadastros. Um total de 108 comentários. São tantos comentários que nem sempre eu conseguia responder. Ou até mesmo anúncios totalmente fora da caixa, pra que você consiga um engajamento impressionante. Como esse que teve um total de 55 compartilhamentos em pouco menos de uma semana de campanha. Ai, pai, para. Em Feira de Santana, Bahia. Todo total, quer comprar imóvel? Venha pra cá. Para ter lembrado, já tinha aqui em Feira de Santana. Vim aqui comprar o meu primeiro imóvel. Comprando o meu primeiro imóvel, Jotinha. Tudo bem? Tudo bem, Jotinha. Você é o estourado da feira, né? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Rapaz, feira imóvel, né? Vamos ver esse imóvel aí pra ver se você compra comigo. Vamos ver aí, né? Bora lá. Vou comprar pra lá. Vai relaxando e negociando. Comprando o meu primeiro imóvel aqui em Feira de Santana, Bahia. Só da eu. Jotinha, convidando vocês para comprar. Vale a pena lembrar. Com suíte. Jotinha, com suíte. Sucesso. Ai, pai. Vai vir no foguinho aí. Para. Que maravilha. O que? Comprei já. Vou morar aqui em Feira. E aí, gostou do que viu? Quer ter resultados como esse? Clique no link e veja como você pode aprender a fazer campanhas como essa no Facebook e ter resultados incríveis em apenas um dia.